Oi gente, eu sou a Andréa aqui do canal Rosália Rosarinha e no vídeo de hoje eu vou bordar esse arranjo de flores usando o ponto matiz. Eu vou usar aqui, ó, uma variação de cores entre o rosa e o verde, tá? Tô usando a linha meada da Anchor, o rosa 54 e 52 e o verde 269 e o 858. Eu vou começar com um tom mais escuro de rosa aqui na base, tá? Depois eu vou com o rosa um pouco mais claro e aqui o verde claro que eu vou usar nas pontas. As folhas eu vou bordar em verde claro e verde escuro e depois aqui eu vou fazer em verde escuro, tá? Gente, eu lembro a vocês que o risco desse bordado tá disponível aqui no descritivo do vídeo, tem um link que vocês vão poder baixar gratuitamente esse risco. Bem, agora vamos começar a bordar e eu vou usar o tom mais escuro aqui de rosa, tá? E vou usar a meada, ela tem seis fios, vou usar só dois fios da meada, tá bom? Só dois fios. Vou bordar aqui toda a flor e também as folhas usando somente dois fios da meada. Então, tá aqui, ó, já coloquei na agulha, tá? Dois fios, tô usando uma agulha de costura número 10 e eu dei aqui na ponta, ó, um nó básico de costureira, tá? Um nozinho, vou fazer tudo com um nozinho e vou usar esse tom mais escuro de rosa aqui na base, tá? De todas essas pétalas aqui. Eu vou fazer essa daqui mais ou menos até aqui, esse trecho, usando o ponto matiz. Depois aqui eu vou com o rosa mais claro e aqui eu vou com o verde claro, eu vou fazer as pontas, tá? Mas o que eu vou fazer? Como esse aqui tá na frente, esses aqui mais embaixo, eu vou deixar mais escuro aqui onde tá a sombra, né? Vamos dizer assim. E aqui, nesse aqui mais claro. Então, eu vou começar com as do fundo. Aproximei aqui pra vocês verem melhor. Então, eu vou começar com essa aqui do fundo, tá? Então, eu vou sair aqui, ó. Vou sair aqui e vou começar fazendo esse. Esse aqui eu vou um pouquinho mais pra cima. Ó. Aqui o ponto matiz básico. Gente, às vezes o pessoal fala, ah, qual a diferença ponto matiz e pintura de agulha? Na verdade, é a mesma coisa. É que na pintura de agulha você usa o ponto matiz. É que pintura de agulha é a técnica de bordado, tá? E o ponto matiz é um ponto de bordado. Então, aqui, vamos lá de ponto matiz ou pintura de agulha, né? Vamos dizer assim. Embora a pintura de agulha é o tipo de bordado. Então, vou saindo aqui, vou fazendo os pontos aqui. Pode ser irregular, um vai mais pra cima, outro mais pra baixo, tá? Vou saindo aqui. Porque essa base aqui, ela não ficou muito boa. Vou furar um pouco mais aqui, ó. Então, vou fazendo a base aqui no escuro. Esse aqui é a cor 54, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, agora, vou com o rosa mais claro, tá? O número 52 também, usando dois fios de meada. Vou usar sempre aqui dois fios da meada. Dei um nó aqui, ó, na ponta. E, gente, olha aqui, vocês estão vendo, eu fui usando aqui, ó, fui escurecendo aqui, essas pontas. E aqui, eu já vou com o mais claro, deixei mais aberto aqui, porque esse aqui eu quero que fica mais dividido aqui, tá vendo? Então, agora, eu vou começar aqui no canto, vou aqui no canto, só vou colocar aqui no canto, só vou colocar aqui no canto, só vou colocar aqui o primeiro. Então, eu vou fazer aqui no canto, só vou colocar aqui no canto, só vou colocar aqui no canto. E aí, eu vou usar aqui no canto. Tá? Então, é sempre melhor sair de onde tá bordado e vai pra onde não está bordado, tá? Porque se você, de repente, sai aqui em cima e vem furar aqui, às vezes, quando você vai furar, você acaba fazendo um buraco aqui. É melhor sair aqui, assim, do meio, ó. Esse daqui, ponto matiz, mas é o princípio do pintura de agulha, tá? É que eu não tô fazendo aqui o pintura de agulha clássico, então, por isso que eu tô falando que é só o ponto matiz, né? Mas é mais ou menos essa mesma lógica pra fazer. Então, eu vou saindo aqui, ó. Vou seguindo com essa cor, mantenho aqui a minha irregularidade aqui do ponto. Se de repente, vamos supor, eu subi até aqui, mas eu quero subir até aqui depois, vai ficar muito longo eu sair daqui e vim até aqui. Então, depois vocês podem também, ó. Pode sair aqui de novo, ó. Vou sair aqui e vou estender um pouquinho mais, ó. Tá? Então, vai usando aqui o ponto matiz dessa forma. Vai preenchendo. E, às vezes, você quer chegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá meio compridinho, mas eu vou... Vai acompanhando o risco. Tá vendo aqui, ó? Vou sair aqui embaixo. Vou subir um pouco. E depois vou complementar aqui com a mesma cor. Vocês podem, de repente, usar mais cores do que essas aqui que eu escolhi. Quer usar um degradê maior? Quer o rosa escuro, um rosa intermediário, mais claro ainda? Aí vai de cada um, tá? Aqui eu vou nessas cores aqui mesmo. Agora que eu já... Vou fechar aqui. E aí Amém. Amém. Agora aqui eu só vou completar com verde, aonde tá faltando aqui ó, onde eu fui deixando. Eu posso avançar um pouquinho mais, mas aonde eu deixei branco, eu vou completar agora com verde, tá? Eu vou até começar aqui desse lado ó, só vou completando com esse verde, que é o número 858, tá? A meada 858. Vou só completando aqui, aonde eu não bordei antes, da mesma forma. Esse daqui é um tipo de bordado, gente, que ele é um pouquinho mais demorado sim, mas ele fica super bonito, não é difícil. Esse aqui vai tranquilo. 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 Bem, agora então que eu já terminei as flores, eu vou pras folhas. Aqui eu já fiz uma pra vocês verem como vai ficar, tá? E vou usar esse verde aqui, ó, 269, o verde escuro e o verde claro 858, que é o mesmo que eu usei aqui na ponta da minha flor, das pétalas da minha flor. E eu vou começar com o tom escuro, também usando dois fios da meada, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui vai um pouquinho diferente. Eu vou fazendo o escuro, alguns eu vou até o final, ó, outros eu deixo aberto, porque aqui depois eu não vou fazer, por exemplo, pontos aqui no meio pra fazer as ranhuras. Já tá pronto assim, dessa forma. Então, e depois eu venho e preencho com o outro, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazendo aqui. Deixa eu ampliar pra ficar mais fácil aqui pra vocês verem. Então, eu venho aqui na base. Vou aqui e faço o primeiro. Não vou fazer muito longo pra ele não ficar... Deixa que eu enrosquei a minha linha. Pronto. Depois eu venho aqui, só esse primeiro que eu vou fazer de um lado e de outro, aqui, ó. Vou fazer os dois lados ao mesmo tempo. Tá? Mas só nesse, porque aí depois eu vou seguindo só um lado. Então, agora aqui, eu vou subindo com essa cor. Então, eu vou... Aqui é bom e importante vocês deixarem o risco pra ir guiando. Tá? Deixa eu fazer aqui mais um pontinho. Eu acho que ele ficou... Não ficou muito reto. Aliás, ficou reto, não ficou aqui acompanhando o meu risco. Então, agora aqui, eu vou subindo. Então, por exemplo, aqui vocês vão do jeito que vocês acharem que fique a folha. Então, aqui, ó. Posso ir até o final. Ou eu vou até o meio, se eu quiser depois, por exemplo, completar o restante com a cor mais clara. Então, vamos supor que eu venho mais aqui, mas eu não. Vou aqui continuar subindo. Aí, se achar que aqui já pode ter um mais claro, ó. Faz um espaço maior. Tá vendo? E vai subindo assim. Faz um lado, depois faz do outro. Eu sugiro, faz esse lado assim, depois não vai descendo. Vai subindo de novo, porque senão fica diferente a curvatura. Mas, ó, aqui, ó. Vou aqui colado. E não vou até o final, esse aqui. Porque aqui depois eu quero completar com o tom mais claro. Mas vai subindo. E vai fazendo o desenho conforme você acha que deve. Né? Quer fazer, por exemplo, bem separado um do outro e depois só completar com o outro mais claro. Aí fica a critério de vocês. Esse aqui eu vou fazendo tudo irregular. Mas eu tô só enroscando a minha agulha. E aí E aí Então, agora, com o verde mais claro, eu só vou completando. Vou sair aqui na base, esse daqui depois não vai ter problema, diferente de como eu fiz aqui essa base no escuro, depois eu posso subir aqui com esse tom mais claro e voltar com o tom mais claro aqui, porque já tá desenhado aqui aonde eu vou completar, então não vai ficar tão diferente, né? Não vai correr o risco de ficar diferente. Mas agora aqui eu vou completando. Música Música Agora vou fazer aqui esse círculo, fazer também esses galhinhos aqui, e vou usar o verde escuro, tá? Eu vou fazer o ponto pirulito, e o ponto pirulito a gente começa fazendo a base no ponto atrás. Dessa vez eu vou usar seis fios da meada, tá? Até eu troquei aqui de agulha, ó, tô usando uma agulha mais grossa, senão não passava aqui os seis fios, tá? Então, aqui eu tô usando uma agulha número sete, aí eu vou começar daqui. Vou fazer a base do ponto atrás pra fazer o ponto pirulito, tá? Então, vou fazendo aqui, tento manter sempre o mesmo tamanho. Deixa eu até aproximar mais aqui. Então, vou fazendo o meu ponto atrás pra fazer a base do meu ponto pirulito. Aí, o que que eu vou fazer? Depois que eu faço o ponto atrás, a gente vem dando as voltinhas, né? Pra fazer as voltinhas aqui nesse trecho todo, eu vou usar o rosa. E aqui eu vou usar esse verde mesmo, tá? Vocês vão ver como que eu vou fazer. Mas, por enquanto, aqui eu vou fazer toda a base do pirulito, fazendo o ponto atrás. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aqui, ó, nesses cabinhos aqui eu já tinha feito. Já pra me ajudar a arrematar. Então, vou começar daqui, ó. Então, ponto pirulito em cada ponto que eu usei, que eu fiz o ponto atrás, ó, vou passar embaixo. É só passar aqui, ó. Tá vendo? É só passar. Cuidado aqui, esse pedaço aqui é mais complicado, porque pode enroscar aqui no outro bordado. Cuidado. Então, é só passar por cima aqui, ó. Vai passar em cada ponto, ó. Em cada ponto de base. Então, esse e esse eu vou fazer da mesma cor e esse aqui depois com rosa, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E está pronto o bordado. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha pra receber todas as novidades. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.